e muito bem olha só tô aqui na ferramenta então aqui ó do postador de grupos do Facebook todos os grupos aqui quando tu abre a ferramenta tem um Facebook aberto aqui essa é a extensão você vai clicar nela quando clicar vai abrir essa opção aqui você vem aqui ó já vai carregar todos os grupos que você participa você vai colocar um delay aqui ó o tipo exemplo 89 99 e a quantidade quantidade de grupos que você deseja publicar 80 grupos eu coloquei você pode colocar 50 100 200 grupos clica em adicionar post ou limpar os post adicionar post eu vou colocar aqui você pode escolher um simplesmente simples post somente texto aqui você pode colocar texto e imagem pode adicionar uma imagem aqui e aqui você pode adicionar texto com um link do YouTube um link de compra um link que você desejar coloquei o link aqui ó tá então olha só simplesmente isso aqui ó o texto e o link do meu do vídeo adicionar post você vai clicar aqui em start out post para começar a postagem e olha só ele vai começar a começar a postar aqui conforme está aqui ó o meu já terminou de postar mas é só como exemplo e você pode visualizar os postes clicando aqui ó para ver se realmente estão sendo postados se clica aqui e você vai ver se o post foi realmente postado ó conforme agora mesmo foi postado esse post aqui então ele tá postando certinho funcionando certinho tá começou a postar esse post postou agora e agora depois 90% de segundos ele vai fazer o próximo post isso aí